E essas vagabundo que não tem o que fazer e tá vendo isso, beleza? Vocês estão bem? Que eu tô tranquilo e calmo do melhor jeito possível naquela paz, tá ligado, né? Meus parceiros dando sequência no projetinho que nós tá fazendo, né, fiote? Tamo pique e mansão na aromba, esquece. A meta é ficar com 86kg de puro músculo, ficar parecendo um mamute. Tudo isso aí treinando em casa. E natural, comendo só alface e ovo. Vamos ver se vira. Enfim, nos últimos vídeos eu fiz uns desafios pra mim mesmo de fazer 100 repetições de um exercício em pouco tempo, tá ligado? O primeiro vídeo foi fazendo 100 flexões. A meta era fazer em 30 minutos, mas eu consegui fazer em 10. Tô desde aquele dia sem fazer mais porque o bagulho tá como? Tá doendo. Se pá, eu me machuquei até. Então tô esperando recuperar pra conseguir fazer flexão de novo, né? No vídeo anterior eu fiz logo 100 barras fixas. Mentira, eu não consegui chegar em 100, mas quase cheguei. Eu não fiz 100 em 10 minutos, não fiz 100 em meia hora, mas eu fiz 60. E depois que acabou o vídeo, eu fiz a 100, tá bom? Quem falar que é mentira, tá mentindo, porque é verdade. E vocês não tem como provar o contrário, não é verdade? Fiz 100 barras fixas e é isso mesmo. E como eu já fiz os exercícios de peito, de costas, agora falta o quê? De perna, né, fiote? Porque fazer sem flexão é suave. Pra algumas pessoas é suave. Fazer sem barras fixas é suave. Mas agora eu quero ver fazer sem agachamentos. Tá, prela. Se bem que dependendo da pessoa, a pessoa agacha bem mais do que isso em um dia. E até em meia hora. E às vezes até em 10 minutos. Mas enfim, eu não tô acostumado a agachar tantas vezes assim em pouco tempo. Ixi, rola as conversa, meu irmão. Mas a meta é fazer o quê? 100 agachamentos em 30 minutos. Se eu tiver da hora, se eu conseguir fazer bastante em pouco tempo, eu vou elevar a meta e diminuir o tempo, entendeu? Fazer 100 agachamentos em 10 minutos, se possível. Ou se ficar muito fácil, em 5 minutos. Sei lá. O bagulho é fazer o máximo em menos tempo. Pode pá. Vocês acham que eu vou conseguir, família? Eu não sei, hein, mano? Eu fiquei um pouco decepcionado comigo mesmo nas barras fixas. Pensei que eu conseguiria fazer mais, mas infelizmente não consegui. Na flexão, eu me surpreendi. Porque eu pensei que eu iria conseguir fazer em 30 minutos. As 100 flexões. E eu consegui fazer em 10 minutos. Agora eu quero ver os agachamentos, parça. E eu particularmente agacho muito bem. Eu particularmente agacho bastante. Eu agacho muitas vezes. Mano, eu tô me queimando. E eu consigo fazer várias repetições de agachamento em pouco tempo, tá ligado? Eu tô tentando falar de um jeito que não deixe brecha. Mas tá difícil. Eu faço vários agachamentos em um tempo legal. Geralmente quando eu faço um treininho de perna em casa, que é difícil. Eu não gosto de ficar treinando perna não, parça. Só uma moto com uma rolê. Você cansa. Eu não gosto de ficar cansado. Eu gosto de treinar suave, tá ligado? Você passa mal. Treinar a perna é um bagulho de louco. Quem treina a perna é jogador. Esquece. O bagulho é treinar o que vai aparecer. Eu uso calça. Não vai aparecer a perna. Então geralmente a perna eu deixo de segundo plano. Porém quando eu faço os treinos de perna, parça. Eu faço papo de... Eu faço uma série de 40 agachamentos seguidos. Sem parar. Depois faço mais 40, mais 40. Enfim, faço uma par e sem cansar, tá ligado? Só que eu não costumo contar tipo assim, ah, 10 minutos, 5 minutos. Não. Eu vou fazendo até cansar e não aguentar mais. E o desafio nesse vídeo é fazer em menos tempo, tá ligado? Fazer uma par. Fazer 100 em pouco tempo. Pode ir pá? Então é isso que a gente vai fazer. Mas antes família, vai deixando aquele like no vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Me segue no meu Insta, que é isso que tá aparecendo na tela. Você me seguindo por lá, você vai ficar mais próximo de mim. Vai ficar sabendo quando vai sair vídeo novo e tudo mais. Então tá ligado? Segue eu. E vem me acompanhar nesse vídeo, família. Vem comigo. Comenta aí, família. Se vocês acham que eu vou conseguir fazer os 100 agachamentos em 10 minutos. Ou será que vocês acham que eu vou fazer menos em 10 minutos? Ou vocês acham que eu vou conseguir fazer 100 em menos tempo? Comenta que eu quero saber. Vamos ver quem vai acertar isso aí. Quem acertar vai ganhar logo um doce. Vamos aí, vamos aí. Vamos lá, família. Zerado aqui o cronômetro. Vamos lá. Vamos ver em quanto tempo nós faz os agachamentos. Vamos zerar de novo, porque não comecei ainda, né? Puxa. Vamos começar agora. Vamos lá. Fiz 32. 32. 32 repetição. Ainda não cansei não, só deu um cabuzinho. 54 segundos aqui, parça. Acho que vai dar 100 suave, hein? Eu fiz quanto? 40. Acho que já esqueci quanto que eu fiz. Vamos lá, vamos fazer mais. Já foi 60 em 1 minuto e 40. Acho que o 100 vem suave, hein, parça? Eu acho que vem. 2 minutos e 20. Vamos ver se nós conseguimos chegar no 100. Já foi 60. Acho que dá, hein? 89 em 3 minutos. Acho que o 100 vai vir em menos de 5 minutos, hein? Fiz lá descansado e vamos voltar. 4 minutos e 30. Já foi 110 repetições. Tá suave, né? Vamos ver até o que nós aguentamos. Vamos ver. Já foi 120 em 5 minutos e 20 segundos. Acho que já tá suave, né? Não, tô cansado. E aí, família? Vocês apostavam que eu ia conseguir fazer logo 100 em menos de 5 minutos, parça? E eu não apostava, não. É louco. Quem diria, hein? E faz tempo que eu não treino perna. Porque eu sou um pouco displicente. Eu sou assim. Até porque quem treina perna é jogador, carteiro. Essas paradas aí. Eu não sou atleta. Mas sem agachamentos em menos de 5 minutos, tá suave, não tá não? Até que eu tô agachando bastante. Comenta aí o quanto que você consegue fazer. Comenta. E comenta se você acertou o quanto que eu conseguiria fazer. Comenta aí outros desafios aí pra eu tá fazendo. Quem sabe fazer, sei lá, mil flexões. Sei lá, né? Eu acho que não, mas sei lá. O importante é ter o desafio, né não? Gostou desse vídeo? Deixa aquele like no vídeo. Tô cansado, tô cansado. Se inscreve no canal se não for inscrito. Me segue no meu Insta, que esse tá aparecendo na tela. E até o próximo vídeo, galerinha. Um beijo.